Atenção vestibulando, estamos com inscrições abertas para o curso de Radiologia. Garanta seu diploma do curso superior tecnológico em dois anos e meio na Unifil EAD. O profissional pode trabalhar na área da saúde e industrial, além da área acadêmica, e pode atuar em clínicas ou laboratórios de diagnóstico por imagem, hospitais, serviços de radiologia veterinária e odontológica, e ainda em indústrias e universidades. Vestibular agendado até 20 de abril.